Hora do debate, boa noite e seja bem-vindo ao Grande Fórum desta segunda-feira. Hoje, como convidados, trazemos Rodrigo Rocha, que é advogado, Fátima Mimbir, que é jornalista e ativista social e Isao Coça, que é jurista. Antes de avançarmos aos nossos temas de debate, vamos deixar com que os nossos convidados de hoje deixem ficar os seus temas da semana, como é hábito aqui no Grande Fórum. Começo consigo, Fátima Mimbir, qual é o tema que para si marcou os últimos sete dias? Muito obrigada, boa noite aos colegas do painel e também aos caríssimos telespectadores. O tema que escolhi para hoje é o processo contra o canal de Moçambique, particularmente o Matias Quintz, em decorrência da publicação de reportagens relativas a acordos entre o governo e as multinacionais relativo à questão da segurança e que foi chamado como contratos de guerra. e o jornalista ou jornal é acusado de estar a quebrar o segredo de Estado. E eu trago este tema mesmo para que possamos refletir um pouco sobre o que é efetivamente o segredo de Estado. Quando um jornalista publica uma notícia na qual revela ou denuncia, e neste caso para mim é mais uma denúncia, que há servidores públicos que estão a usar o nome do Estado para ter ganhos pessoais, uma vez que foi provado que afinal há contas de indivíduos que estão a ser utilizadas para depositar os valores ao abrigo de um tal acordo assinado com o Estado. Então isto também nos leva a refletir para que servem as contas institucionais que temos no país. Temos uma conta única do Tesouro que é o albergue de todos os recursos do Estado e se há acordos institucionais, as contas a usar devem ser contas dessas instituições e não contas de indivíduos. E mais uma vez, afinal, estamos em sede de segredo de Estado ou em sede de segredo de indivíduos que são detentores do poder público e que usam e abusam do segredo do Estado para esconder as suas tramóias e as suas trafalhices. Portanto, eu trago este tema porque acho que é hora da Procuradoria-Geral da República, já que processou o jornal, fez o seu papel, não é ao serviço de quem ela está a servir agora, enquanto guardião da legalidade, deve é seguir uma investigação séria e isenta para responsabilizar ou encontrar a verdade dos fatos relativos a estes contratos, as tais contas de indivíduos que são usadas e resolvermos de uma vez por todas esta questão do segredo de Estado, que na verdade não me parece que aqui há efetivamente um segredo de Estado, mas há um abuso no uso da figura do segredo de Estado para esconder negócios de indivíduos, tal como aconteceu com a questão das dívidas ocultas. Obrigada. Obrigado, Fátima Membir. Rodrigo Rocha, qual é que é o seu tema da semana? Ora bem, mais uma vez obrigado pelo convite, cumprimento aos seus espectadores, cumprimentar a Fátima e o Saúl, é um prazer estar novamente com a Fátima num programa destes de debate. Bom, o tema que eu trago para esta semana, aliás, eu trago dois temas, um a puxar a minha sardinha, quer dizer que uma organização desportiva da qual eu estou a dirigir, conseguiu lançar um campeonato digital de automóveis e que este campeonato digital já leva com a oitava ronda de corridas. Realizou-se ontem mais uma. Mas o tema que trago tem a ver com o encerramento das fronteiras entre a África de Sul e Moçambique, por ter sido descoberto ou ter sido detectado um caso positivo entre os colaboradores da migração ou das alfândegas sul-africana e, agora mais recentemente, um membro, digamos assim, dos funcionários da migração que obrigou a que a fronteira da Anamacha também fosse encerrada, agora no sentido, por iniciativa de Moçambique. Isto traz-nos também para refletir uma questão muito simples. É o quão dependente nós estamos, qualquer área de atividade em Moçambique está dependente das nossas fronteiras da Sul. Quer com a África de Sul, quer também com a Sua Zelândia, que muitas vezes é uma das portas alternativas à entrada de bens que venham da África de Sul. Se repararmos, se estas duas fronteiras ficassem encerradas em simultâneo, muito dificilmente nós teríamos uma capacidade de prover bens. alguns deles essenciais, pelo menos à parte sul de Moçambique. E da parte sul falo de Maputo-Cidade, Maputo-Província, Gaza e Inhamban e, obviamente, alguns constrangimentos de alguns bens para cima. Isto para mostrar que, efetivamente, são duas infraestruturas, digamos assim, as fronteiras. São infraestruturas que são de crise muito importante. Portanto, nós temos que salvaguardar ao máximo aquilo que é o fluxo de trânsito comercial, pelo menos, entre os países que são assistidos por estas fronteiras. E isso tem que acarretar o maior esforço, digamos assim, o maior investimento nas medidas de contenção da propagação do Sars-CoV-2 e da doença do Covid-19. Portanto, é esse o tema que eu trago para reflexão, porque, efetivamente, são duas infraestruturas e, se calhar, Goba também tem que ser vista como a terceira infraestrutura que é bastante delicada para prover de bens essenciais as províncias do sul de Moçambique. Isso é o tema da semana. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite. Queria cumprimentar também aos colegas do painel. Trago como tema da semana, eu acho que também é chamado o tema do ano, que é a questão dos aumentos dos casos do Covid-19. Falou-se muito de picos e fala-se muito de picos. E nós, por não conhecermos esses termos técnicos, temos notado que, afinal de contas, vão existir vários picos ao longo do ano. E o mais preocupante é que os casos estão a aumentar dia após dia. E sentimos que esta questão de Moçambique ser um país que faz fronteira com uma série de países vai fazer com que realmente nunca teremos uma espécie de curvatura de diminuição dos casos e talvez contemos com mais aumentos. Só para notar, a semana que vindo, o número de casos importados subiu, mas porque a África do Sul procedeu com a deportação de cidadãos moçambicanos que se encontravam na África do Sul com a sua situação irregular, fez também a deportação de prisioneiros, no sentido de também aliviar o seu próprio sistema, porque também eles estão saturados com a questão do Covid-19. É muito preocupante porque notamos que, e houve reporte disso, é muito preocupante porque notamos que este aumento não é acompanhado também de uma estrutura de saúde que se calhar vai dar conta. O que estamos a sentir é que estamos a caminhar para um período em que vamos ter muitos casos, mas também vamos perder o controle do próprio sistema, do que é que está-se a passar pela própria entrada do sistema. Para mim este foi o tema da semana. Obrigado, estimados convidados, por terem deixado os vossos temas da semana. Vamos ao primeiro tema deste grande fórum, a entrada de muitos estrangeiros e desconhecidos na cidade da Beira. A população denunciou a chegada de vários homens na cidade da Beira, estrangeiros e desconhecidos, como já disse, através do posto administrativo de Nhangau e por via marítima. Fátima Mimbira, a entrada de imigrantes ilegais em Moçambique não é novidade, mas quando a dimensão é esta de chegar a levantar preocupação da população que denunciou o fato da Assembleia Provincial, já preocupa. Que leituras fazer, tendo em conta, sobretudo, o histórico do conflito de Cabo Delgado? Bom, eu acho que a população fez bem por ter denunciado e acaba agora as autoridades agir face a estas informações que acaba de receber. Mas é preciso lembrar que a província de Sofala não é a primeira vez que registra um movimento igual. Inclusive, tem sido um corredor. Lembrar que temos também a província de Tete, que é um outro corredor e que temos de forma cíclica registrado casos de caminhões que são apreendidos, transportando imigrantes ilegais. E no ano de 2017, houve um grupo de cadáveres que foram apanhados ao longo do percurso na província de Sofala. Portanto, esses cadáveres, em 2017, eram um alerta de que há um movimento de imigrantes e sem controle das autoridades estava a acontecer. De certeza absoluta que hoje é mais notável, se calhar porque estas pessoas foram entrando e por causa desta questão da Covid, se calhar as pessoas estão mais preocupadas porque são pessoas cuja origem é desconhecida e as pessoas têm medo ou receio de contraírem a Covid em decorrência destas movimentações. Mas as movimentações de imigrantes estrangeiros e ilegais não é um movimento novo. Na província de Sofala não é um movimento novo em todo o país. E temos de nos perguntar se em 2010, 2011, 2012, eu acompanhei muito estes casos quando eu ainda exerci o jornalismo e cobri várias marchas de devolução desses imigrantes. A pergunta que nós temos de fazer é, conseguimos localizar alguns, mas há outros milhares que não localizamos aonde que esses milhares vão. Então, este movimento que nós vemos é de pessoas que conseguiram entrar sem serem detetadas pelo sistema. A questão é, como é que elas conseguem passar? Porque quem viaja por este país encontra brigadas de controle nas vias públicas. Há lugares que parecem fronteiras, que não são fronteiras, para passar de um distrito para o outro. E a pergunta que nós fazemos é, como é que estas pessoas conseguem circular? É por vias alternativas que não têm controle das autoridades? Se sim, então temos de reforçar a fiscalização nessas vias alternativas, de modo a conter esses movimentos. Mas é preciso lembrar que o transporte de imigrantes ilegais ocorre nas vias normais, não estas alternativas. caminhões e caminhões de pessoas circulam e há uma corrupção que ocorre no meio. Há um sindicato que controla todo o processo. Portanto, aqui há um trabalho investigativo muito profundo que tem de ser feito para conter esta situação. Conter no sentido de, pelo menos, sabermos quem são essas pessoas, para onde elas vão e poder devolver estas pessoas a sua origem, se elas constituírem uma ameaça. Lembrando que Moçambique pode até não ser o destino final destas pessoas, porque muitos pretendem chegar à África do Sul através de Moçambique. Mas Moçambique tem de lembrar que isto pode ser uma razão de um conflito, seja diplomático ou de outra origem. E nós já sofremos situações de xenofobia por parte da África do Sul, porque as pessoas partem para a África do Sul ilegalmente a partir de Moçambique. Então, eu penso que é um assunto que temos de levar a sério. Espero que as autoridades não façam ouvidos do mercador, como fizeram em Cabo Delgado, quando começaram as denúncias em relação a movimentos de pessoas estranhas que se estavam a radicalizar de certa forma e que, inclusive, estavam aí a ter formações fora, voltavam com comportamento diferenciado e as autoridades negligenciaram. Portanto, eu espero que no caso de Sofala e a província de Sofala, o caso da Beira Este que foi reportado, e a província de Sofala é muito vulnerável, porque já temos lá a presença de um conflito armado que é, digamos, partidário até agora, mas que pode ser uma oportunidade para transformar conflitos partidários em conflitos de outra natureza, que podem ser, por exemplo, as questões de exclusão social, porque nós sabemos que a zona centro, a província de Sofala em particular, é uma zona predominantemente, ou que irregularmente foi vítima de alguma exclusão social em termos de investimento público, etc., essa sensação ou sentimento que as pessoas têm de que não são parte de um sistema, não são reconhecidos como pessoas que merecem beneficiar dos incentivos e do investimento público adequado naquelas províncias. Portanto, eu penso que não podemos perder a chance de resolver este problema agora, prestar mais atenção para que não resvalemos ou uma situação como a de Cabo Delgado, que depois começamos a dizer que, ah, não, não é nada, são pessoas estrangeiras, não, não são estrangeiros, são mozambicanos que se podem até estar a juntar a estrangeiros, porque encontram nos estrangeiros algum alento para aquilo que são as suas preocupações. Portanto, eu espero que se dê o devido tratamento e a devida resposta a esta questão. A população está a fazer o seu trabalho e eu penso que é de saudar o fato das pessoas terem falado sem medo, porque, noutras circunstâncias, as pessoas teriam medo, se calhar, de falar sobre receio de alguma represália, qualquer coisa assim. Portanto, espero que o governo e as autoridades, ao nível provincial, tomem medidas adequadas. Rodrigo Rocha, como é que olha para estas entradas, diga-se de passagens exacerbadas, que levaram até aqui a população a denunciá-las para as autoridades, tendo em conta, digo de novo e como a Fátima Mimbiri citou várias vezes, tendo em conta o histórico de Cabo Delgado? Pois, eu ia dizer mesmo essa ligação. O problema das nossas fronteiras não se prende apenas com as fronteiras marítimas. Nós já temos um problema sério com as fronteiras terrestres e já é difícil fazer a guarnição das nossas fronteiras terrestres. A fronteira não é apenas aquele sítio que é uma porta onde nós carimbamos o passaporte e passamos para o lado de lá. A fronteira são todas aquelas vedações e muitas vezes, onde não há vedações, é uma linha imaginária, mais ou menos como aquela linha que nós temos para separar um duato do vizinho e que há muitas disputas, nem se sabe onde é que é. E nós temos esse problema até nas nossas fronteiras terrestres. É fácil, aparentemente, alguém entrar no território moçambicano e atacar as nossas exposições de soberania, as nossas esquadras, quartéis, vilas próximo das fronteiras e até descendo alguns quilómetros das fronteiras e permanecerem nessas localidades. Aliás, isso é os ataques turístas que nós estamos a sentir no norte de Moçambique. Obviamente que, se temos essa dificuldade por via terrestre, nós temos milhares e milhares de quilómetros de costa, linha costeira. E se nós repararmos, todos os anúncios que nós temos de entradas por via marítima de migrantes ilegais vêm, essencialmente, em três pontos. Ou é no norte de Moçambique, por causa dos piratas e por causa dos piratas, que eram chamados de piratas da Somália, mas não temos que conotar necessariamente como oriandos desse país, e, então, as outras entradas seriam sempre ou na zona de Nampula, por causa da facilidade que existe de miscluírem-se junto da população ou mesmo em Sofala. E porquê Sofala? Se nós olharmos para a nossa geografia, existe um estreitamento do território moçambicano na zona de Sofala. O que significa que, para sair de Moçambique, entrando em Sofala, percorrem cerca de 200 ou menos quilómetros para chegar a um outro território. E, mais facilmente, conseguem usar essa via se for para usar Moçambique como um país de corredor para entrar para outros países africanos. Sendo de Moçambique, poderá ser fácil espalhar-se quer para o norte, quer para o sul, quer mesmo para o lado do Atlântico. Portanto, é uma situação preocupante, todas as nossas fronteiras, mas também é uma situação preocupante, agora, em particular, o facto de já ser comumente conhecida este ponto de entrada na zona da Beira. Nós, preocupa-nos não só a questão da entrada de imigrantes ilegais, obviamente que isso é uma questão bastante ligada e bastante preocupante, mas aquilo também que muitas vezes não é, que se fala sempre em sordina, que são as rotas do tráfico de droga, que são as rotas de outro tipo de tráfico, que se é fácil meter pessoas que é visivelmente notado, imaginem agora a facilidade que pode ser meter outro tipo de commodities. Assume a ideia de que há um sindicato que está a comandar estes corredores. Obviamente que tem que haver um sindicato e é um sindicato que o Estado moçambicano já olhou para ele e já o conhece há muito tempo, daí que teve necessidade, inclusivamente, de criar infraestruturas que foram mal aproveitadas na altura, ou o conceito foi mal aproveitado na altura pelo anterior governo, dirigido pelo anterior presidente, onde se criou as dívidas ocultas. Repare que, a pró-indicos, a função que tinha era controlar as nossas fronteiras marítimas. Era um projeto que, obviamente, tinha toda a necessidade de ser executado. Era um projeto que, obviamente, tinha que ser feito e tínhamos que aguardar as nossas fronteiras marítimas. E agora, toda esta situação leva a uma questão. Todas as pessoas sabem que há necessidade de fazer isto. E se, com toda esta legitimidade, o atual governo dissesse eu vou investir nesta proteção, o que é que nós iríamos ter a sociedade civil a fazer com aquilo que já aconteceu no passado? Por mais legítimo, que eu acredito que até seria a forma de procurar este financiamento e aumentar as nossas guardas fronteiriças, o que é que iria a sociedade civil dizer depois daquilo que foi o governo do anterior presidente que cometeu os atos que cometeu e que é um processo que ainda está a ser julgado? Isaúco Costa, depois de ter sido confrontado com este assunto, o governador da província de Sufala disse ou mandou implantar uma esquadra na zona de Nhangau, no posto administrativo de Nhangau? Esta medida é eficaz, tendo em conta o fluxo de imigrantes ilegais que há na província de Sufala? Bom, já muito foi dito sobre esta situação. O que acontece é que fica claro, isto já é sabido há muito tempo, que já há uma imagem, até regional, de que nós não temos controle sobre, não diria territorialidade, mas não temos controle sobre as nossas fronteiras. Parece clichê e parece normal que Moçambique é usado como corredor para tudo. E, como estiveram aqui a falar, o maior espanto que existe é que essas pessoas só são encontradas depois de já estar aqui em território moçambicano e em circulação e depois nunca é apresentado um estudo sério e conclusivo de como é que isto funciona e tudo mais. E nós estamos a falar de anos a acontecer e agora estamos a ver que a atitude que foi tomada foi uma atitude reativa, foi uma atitude para vender uma imagem de que está a ser feito algo, mas no final do dia o problema é muito mais profundo, como já foi dito aqui. Sobretudo porque a gente que já está lá dentro. Está lá dentro, a gente que está aqui, a gente que já passou por aqui e entrou em outros territórios vizinhos, a gente que está a continuar a passar neste preciso momento que estamos aqui a falar. Então, é preciso perceber afinal de contas qual é a dificuldade e isto nós sabemos que já existe há anos, qual é a dificuldade de nós conseguirmos pelo menos formalmente conseguir vigiar os pontos de entrada mais permissíveis no nosso país. Porque, como foi bem dito, estes pontos são pontos permissíveis, subvejamento conhecidos pela região, subvejamento conhecido pelos traficantes, subvejamento conhecido por essas redes e usam de forma regular. E a usar de forma regular e nós como Estado ao saber não podemos vir e dizer que, olha, agora que montamos um posto, agora que vamos olhar isto com mais cuidado, porque não é um fato não é um fato novo. Então, não é um fato novo. É de salutar que isso seja feito, mas eu volto a repetir, o problema é muito mais profundo e não vai ser esta a solução que vai resolver. Fátima Mimbir, tendo em conta este movimento de imigrantes na província de Sufala e os últimos pronunciamentos de Mariano Niongo, que diz que já não tem nada a ver com nada, literalmente, com as devidas aspas, se me permitem, há pessoas que começam a criar teorias de que estes migrantes ou imigrantes, tendo em conta que são só homens, de acordo com os relatos, podem ser uma espécie de um reforço para a junta militar. Que leituras fazer deste cenário, destas teorias que têm sido ou têm estado a ser levantadas? Bom, são teorias e me parece que é mais uma tentativa de distrair as pessoas do essencial. Estas pessoas, esse sindicato criminoso que movimenta imigrantes ilegais é um sindicato bastante forte, bem, como eu diria, bem montado, bem estabelecido no nosso país, que conhece as rotas, que tem contatos com a polícia, que sabe quais são os pontos de vigilância, que sabe, como eu disse, quem passa pelo país, lá mais para o interior, encontra brigadas, você até fica assustado e eu, várias vezes, fico nervosa, achar, mas por que me estão a tratar desta forma no meu próprio país? Eu estou a viajar pelo meu próprio país. Então, a mim não me cabe a ideia de que afinal haja indivíduos que são transportados em caminhões e que aqueles indivíduos duros que ficam ali no meio da estrada não fazem nada. Portanto, é um sindicato criminoso que não conta só com os transportadores, mas conta sobretudo com autoridades, que diz, vai desbloquear, que vai fazer telefonemas para os agentes fingirem que não viram nada e por aí fora. Portanto, vão dizer que é culpa de Mariano Niongo porque convém dizer isso, que vão reforçar a junta militar porque convém dizer isso em relação a Cabo Delgado também disseram mil e uma coisas e no final hoje temos a situação que temos, que foge inclusive ao controle das autoridades e as pessoas estão a ser forçadas hoje até a aliar-se a este grupo e a lutar contra os seus próprios irmãos. Portanto, enquanto nós continuarmos a optar pela negação, criar teorias à volta dos assuntos no lugar de fazer o que um Estado responsável faz, que é investigar para encontrar a realidade dos fatos e resolver o problema, nós vamos deixando que isto vá crescendo até chegar a um ponto que não se controla mais. Então, aqui é uma pergunta importante e profunda deve ser feita. Será que há interesse das nossas autoridades de esclarecer e resolver os problemas ou esses problemas são bons que ocorram porque permitem fortalecer ainda mais o sistema? Porque é no caos que um sistema se fortalece. Então, eu começo a achar que a situação de Cabo Delgado chegou aonde chegou e eu me pergunto temos inteligência suficiente em Cabo Delgado para nos dizer hoje o que se passa efetivamente em Cabo Delgado? não estou a pedir estratégia estou a pedir o ponto de situação o state of the arts de Cabo Delgado não temos inteligência vamos ter inteligência em Sofala é montando uma esquadra que se resolve o problema de Sofala não é essa esquadra na verdade que foi anunciada é mais uma forma de responder as pessoas dizer ah não não se preocupe vamos montar uma esquadra montar uma esquadra mas a pergunta é aquela esquadra não devia ter estado lá já há muito tempo porque tem que vir hoje que o caos se instalou segundo as fronteiras marítimas e o companheiro aqui do painel disse muito bem temos um problema sério as nossas fronteiras marítimas são porosíssimas porosíssimas o tráfico de drogas não acontece ali na terra ele se conclui na terra mas começa lá quando vimos aquele aquele navio que depois explodiu em Cabo Delgado de indivíduos que vem com sei lá o que sei lá de onde ninguém viu passaram por tantos lugares e só vimos eles por acaso minha pergunta é onde é que estão os meios da marinha de guerra era suposto termos uma marinha de guerra fortalecida com meios para fazer a vigilância marítima estamos a falar de Cabo Delgado estamos a falar de Sofala mas podíamos falar de Inhambane eu visitei Bazaruto há alguns anos e verifiquei que há lá navios chineses a fazer a pescar inclusive os 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 produtos do mar eles estão a fazer arrastões naquela região e estão a criar problemas ecológicos a longo prazo onde é que estão as autoridades marítimas portanto aqui há um problema tudo isto hoje eu resumiria numa desorganização do nosso estado que não permite que a situação da normalidade se instale pelo contrário ela favorece a anormalidade a instalação da anormalidade a presença regular de imigrantes estrangeiros ilegais de proveniência de lugares de conflitos onde houve tentativa de instauração da lei da charia e nós sabemos que temos regiões no nosso país que são vulneráveis por serem por serem de tradição muçulmana onde estas questões são discutidas imagine pessoas que se sentem excluídas por um sistema seja de educação porque nunca tiveram acesso a um sistema de educação não reconhecem o estado como quem responde as suas necessidades e depois encontra um grupo que diz ah não tudo isso tem resposta em alá tudo isso tem resposta em Jesus tudo isso tem resposta em não sei o que começam a vender uma série de teorias e as pessoas fanáticas vão comprar essas teorias e colocamos todo um estado numa situação de crise por quê? porque as autoridades não estão a fazer o seu trabalho a Fátima falou aqui de atividades que podem beneficiar o sistema este sindicato pode estar na liderança disso em que medida o sistema pode sair beneficiado com esta anormalidade que se instala o poder político se alimenta disso onde há caos o poder político se instala e ele continua a reinar se nós formos olhar para as lógicas e dinâmicas de poder que nós vemos hoje temos uma tendência de ter um poder que se faz valer da força então ele justifica a força por esse caos que ocorre então se há uma situação em Cabo Delgado por exemplo nós vemos hoje que a polícia está agindo de forma arbitrária e justifica essa arbitrariedade porque há há uns insurgentes em Cabo Delgado quando houve a situação em Sofala quando era muito tensa e mesmo agora vai se justificar qualquer uso exacerbado da força porque tem que conter o problema de Cabo Delgado o problema de Sofala se temos uma situação na beira de indivíduos que estão a entrar de forma ilegal estão a instaurar a desordem e há uma situação de cidadãos que estão a reivindicar direitos por exemplo o Estado vai agir de forma arbitrária e vai dizer ah não porque nós temos que controlar a situação portanto infelizmente muitos países africanos sobretudo eles se os sistemas o poder público ele se mantém muito num sistema num contexto onde não há organização num contexto onde as pessoas têm medo porque ele vai justificar ah não nós fizemos não queríamos atingir a vocês porque estávamos a resolver um problema mas queria atingir as pessoas portanto é um pouco por aí penso que isso tem de ser discutido de forma profunda pelas academias acho que há teorias científicas que podem explicar um pouco um pouco com profundidade isso mas precisamos de discutir isso porque nós não podemos permitir que o nosso Estado avance a passos largos para uma situação de Estado falhado e é isso que nós efetivamente estamos a ver é que Moçambique é um Estado que tem autoridades tem poder tem estruturas tem lei tem tudo mas é um Estado desorganizado e desorganizado intencionalmente Obrigado Fátima Mimbir Rodrigo Rocha acha também que são só teorias estes relacionamentos que têm sido ou têm estado a tentar ser feitos por algumas forças vivas da sociedade entre os migrantes legais e Mariano Ninhungo? Eu acho que existe sim que grande parte pelo menos será teorias não me admirava que também no meio de tantas pessoas possam passar não possa aparecer ninguém que se vá juntar a quem quer que seja eu só queria fazer era um reparo relativamente à questão da esquadra que é montada se não fosse feito nada nós estaríamos aqui a dizer que não foi feito nada se foi feita apenas uma esquadra estamos a dizer mas isso é pouco mas a preocupação é com relação às pessoas que já estão dentro da província porque a esquadra é montada para evitar mais entradas mas repara é por aí que começa porque havendo uma esquadra poderá até haver uma forma de se seguir as pessoas que entraram que vamos tentar perceber onde é que essas pessoas vão é por algum lado as coisas vão ter que começar ficar como estava é que não pode ser se calhar existindo uma esquadra nós temos como seguir essas pessoas perseguir essas pessoas e tentar ver onde é que elas efetivamente vão e compreender esse fluxo migratório e ilegal que existe portanto é um começo nós não podemos olhar para as coisas e pensar que é apenas pouco não é aí que está um grande começo é aí que está uma grande forma que se calhar nós temos de conseguir chegar a um resultado investigativo agora para onde é que essas pessoas vão entrando em Sofala nós estamos a falar ali efetivamente de uma zona problemática havia quem dizia que há um Moçambique diferente a sul do Sávio e a norte do Sávio exatamente por causa dessa zona problemática se essas pessoas conseguem passar indo de Sofala conseguem passar por todos esses meandros digamos assim mais delicados aquilo que se falava antigamente com algumas pinças que eram as hostilidades que existiam entre a Renamo e o governo é óbvio que de algum lado essas pessoas vão passar vão passar no meio de uma hostilidade que é interna de um país eu acredito que não se pode chamar uma guerra aquilo que está a ser feita pelos homens afetos ao braço armado da Renamo ao braço desidente da Renamo nunca sabemos se é mesmo ou não uma força interna ou não está sempre tudo a parar no ar com muitas coisas que acontecem em Moçambique mas uma coisa certa é que para qualquer lado que vá vai ter que haver um contato quer com um lado miligerante ou com o outro lado miligerante portanto isso com certeza representa um risco isso representa um risco e representa um dado na equação que nunca é posta em causa portanto se me disserem que vai reforçar eu acredito que não mas que possa de alguma vez até ter que ser pago algum valor alvísceras digamos assim para que se passe deste ponto onde existem os ataques e esse pagamento pode servir para aumentar o esforço de guerra claro que sim não é portanto a preocupação e a vantagem de nós termos o posto de polícia ainda que possa parecer uma coisa muito pequenina é uma vantagem enorme que pode ser tirada desse lugar seja bem-vindo ao segundo bloco do Grande Fórum continuamos a falar da entrada de imigrantes na parte centro do país concretamente na província de Sufala e só fazemos aqui uma análise das tentativas de relacionamento que tenta ser feita entre este movimento e a junta militar de Mariano Inhongo e falando da junta militar decorre um julgamento de seis arguidos não me falha a memória onde o destaque vai para Sanduro Ambrosio na última audição realizada na sexta-feira um dos arguidos o Baúce confirmou que conhece Sanduro há muito tempo e que participou nas primeiras reuniões da fundação da junta militar isto tendo em conta o tipo de figuras em que estão mostra que a junta militar pode representar uma forma ou um pensamento de um grupo até da ala política da Arnã Muito obrigado primeiro falando sobre esta questão do movimento migratório penso que já foi muito dito é importante dizer que puxar estas imigrações para a questão de reforçar eu acho que é um exagero e a questão da junta militar e já bem falou está bastante claro quem são os seus autores o importante a perceber e a Fátima disse muito bem é que nós sentimos que os governos africanos e Moçambique não é excepção desde que estamos independentes vivem em constante paz de armada isto é preocupante é triste e isto adia o desenvolvimento dos países e eu não vou falar dos países da região vou falar de Moçambique nós se olharmos para a história de Moçambique desde 75 nós nunca conseguimos viver um verdadeiro período de paz paz de verdade de pelo menos 10 anos de paz de verdade ou seja aparece-me que há de sempre haver um grupo dissidente ou um grupo que vai pegar armas para tentar reivindicar algum ganho ou tentar obter disto um dividendo ou seja isto está a ficar moda e nós estamos a criar gerações com esta perspectiva de que basta que eu tenha um conjunto da KPM um conjunto de pessoas descontentes vai escondermos numa mata e começa a provocar uma guerrilha e o país todo desvia as suas atenções de desenvolvimento e começa a se concentrar isto é um país que tem muitos assuntos para discutir e para falar mas em todos os estágios de governação estamos sempre a falar de guerra estamos sempre a falar de insurgências e nunca vamos avançar e se formos já notar para que se possa falar de um verdadeiro desenvolvimento a primeira coisa que tem que se resolver é a questão da paz não tendo paz não se pode discutir desenvolvimento sem antes garantir a questão da paz então eu não acho que a questão dos imigrantes ilegais e a questão desta imigração ilegal que está a se assistir tenha a ver com este movimento de dissidência do Nyong e falando em concreto da pergunta que levantou sobre esta questão está claro que esses atores políticos que foram indicados e tudo mais ao envolverem-se nisso realmente estão a olhar para estes ganhos surgentes desta paz armada e destes pequenos conflitos que vão sendo criados para obter ganhos porque se for a notar cada vez que a gente para o país para tentar resolver um conflito depois temos que chegar a acordos desses acordos resultam benesses para essas pessoas que estavam a criar desequilíbrios no país e nós um dia temos que dar um basta a esta questão sob pena de daqui a pouco caímos num período de paz de alguns anitos dois ou três anitos depois aparece também um outro indivíduo que vai juntar-se a mata com mais algumas AKM alguns descontentes e criar também outra insurgência Obrigado e Saúl Fatma Mimbir consigo que eu abriu uma nova página recentemente foi baleado o presidente do CTA empresário Agostinho Vuma que se encontra em recuperação no ICOR este crime para si levanta mais uma vez o debate sobre a questão da falta de segurança pública em Moçambique e perseguição contra os empresários ou é um caso a parte? Bom, para mim é um caso que levanta os dois assuntos mas temos que tratá-los de forma relativa em relação à questão da insegurança sim, é verdade nós estamos num país onde os níveis de insegurança têm estado a crescer as pessoas que vivem um pouco mais distantes das cidades têm sofrido isso todos os dias e não é por acaso que em algumas regiões do país as pessoas decidiram por falta de proteção da polícia fazer justiça pelas próprias mãos e há zonas onde por exemplo é uma das que se destaca com este tipo de respostas portanto o caso vem podemos dizer por um lado mostrar que nem as grandes figuras da nossa sociedade estão imunes à criminalidade portanto esta é uma perspectiva a outra é que sim durante vários anos os empresários moçambicanos embora tenham sido conotados como empresários de empresários moçambicanos mais de proveniência estrangeira ou que são meio hindus e por aí é que tem sido vítimas dos raptos que até hoje não temos tido grandes respostas em relação a isso recentemente tivemos uma situação que pelo que eu me lembro espero estar bem errada foi a primeira vez que a CTA se pronunciou a respeito do rapto de empresários que foi o último caso do empresário ligado à a família ou à fundação Hakan e também porque tem nuances muito profundas em termos políticos e econômicos foi a única vez que a CTA se pronunciou nunca ouvi não me lembro pode ser que eu me tenha passado que a CTA tenha na sua agenda de diálogo com o governo a questão da segurança dos empresários desta vez temos o chefe ou o líder da associação dos empresários que sofreu um atentado mas com nuances que merecem uma investigação profunda que eu acho inclusive que até pode ser um ponto de partida para o esclarecimento desses casos de raptos de alguns exigentes Exatamente falando desta questão de esclarecimento já um nome que é citado ali e acha que com este dado pelo menos já é possível avançar para uma pesquisa mais aprofundada com promessas de trazer resultados positivos Sem dúvidas e eu acho inclusive que a Procuradoria Geral da República já devia ter pelo menos tido uma conversa com o Vuma apesar de estar numa situação bastante sensível para compreender um pouco quando ele ainda tem a memória muito viva sobre o que aconteceu de quem é este indivíduo para que se possam insetar as investigações necessárias para esclarecer quem é este indivíduo mas a coisa mais intrigante e que eu considero que pode ser o ponto de partida para esclarecimento deste caso é o fato de ter sido mencionado um nome e que há uma relação entre esse nome e as nossas forças portanto da polícia particularmente do CERNIC que é a nossa polícia de investigação portanto eu penso que aqui ficou claro que mais uma vez que o nosso Estado conta com indivíduos que pertencem a quadrilhas ou a grupos criminosos e que eles se escondem dentro das instituições e que há indivíduos que os conhecem porque pelo relato que nós ouvimos em que ele perguntava Salimo o que é que eu fiz significa que não só conhece o tal Salimo como sabe o que é que o tal Salimo faz e que desta vez ele foi a vítima do tal Salimo a questão é foi a vítima por quê então eu penso que aqui há espaço para compreendermos eu sou muito solidária e sensível ao que aconteceu ao engenheiro Agostinho Vuma mas eu penso que temos de relativizar o caso do engenheiro Agostinho Vuma não tem nada a ver com a situação o histórico não é o mesmo em relação aos empresários da tal origem indiana ou hindu que se referem que tem sido recorrentemente vítimas de sequestros eles diretamente ou seus familiares diretos mas aqui se trata de um caso de um atentado direto perpetrado por um indivíduo que a vítima conhecia e que inclusive sabe o que é que esse indivíduo faz é por isso que eu digo que aqui nós temos um ponto de partida importante para esclarecer não só este caso em concreto mas se calhar uma pista importante para poder encontrar respostas para os atentados que os empresários de origem indiana ou hindu têm estado a sofrer de forma recorrente porque significa que estas pessoas têm informação a pergunta é informação que vem de onde pois Fátima Rodrigo Rocha este caso de baleamento ou tentativa de homicídio de Agostinho Vuma tem casos ou tem pernas para andar do ponto de vista de investigação com este dado importante que é citado o nome da pessoa que cometeu o crime eu tenho aqui uma quem estudou e se calhar o SAU vai perceber quem estudou Medicina Legal e Psicologia Forense vê algumas coisas estranhas neste processo primeiro o fato de parecer claramente